Fala pessoal, professor Henrique Nobre aqui, nossa terceira aula sobre o Estatuto Geral das Guardas Municipais. A aula é direcionada aqui para o concurso da Guarda Municipal de Palhoça Santa Catarina, concurso aí que está com inscrições abertas na data desse vídeo. Vamos continuar o nosso estudo aqui pelo artigo 6º que diz o seguinte, para quem quiser acompanhar e destacar, o município pode criar, por lei, sua Guarda Municipal. Parágrafo único, a Guarda Municipal é subordinada ao chefe do Poder Executivo Municipal. Por que eu coloquei aqui bem grande essa parte? Chefe do Poder Executivo, pois aqui as bancas adoram colocar as pegadinhas, colocam na questão que a Guarda Municipal é subordinada ao chefe do Poder Legislativo, ao chefe de Segurança Pública, então fiquem atentos. É subordinada ao chefe do Poder Executivo Municipal. Artigo 7º, artigo 6º, muito importante, a artigo 7º também despenca em concursos públicos. Olha o que diz que as Guardas Municipais não poderão ter efetivo superior a 4 décimos por cento da população em municípios com até 50 mil habitantes. Não poderão ter efetivo superior a 3 décimos por cento da população em municípios com mais de 50 mil habitantes e menos de 500 mil, desde que o efetivo não seja inferior ao disposto no inciso 1. E 3º, 2 décimos por cento da população em municípios com mais de 500 mil habitantes, desde que o efetivo não seja inferior ao disposto no inciso 2. Parágrafo único, se houver redução da população referida em censo ou estimativo oficial do IBGE, é garantida a preservação do efetivo existente, o qual deverá ser ajustado à variação populacional nos termos de lei municipal. Dois artigos aqui muito importantes. Lembrando, pessoal, da nossa aportilha digital para a Guarda Municipal de Palhoça, Santa Catarina. São 115 questões gabaritadas e comentadas. Tem as questões, o gabarito e o artigo respondendo cada questão sobre a parte de conhecimentos específicos que está prevista aí no nosso edital. É uma aportilha em PDF e vocês podem imprimir, se quiserem, para vocês praticarem aí muitos exercícios cobrados para a Guarda Municipal. Essa aportilha está na promoção de R$ 59,97 por R$ 39,97. Vou deixar o link dela na descrição do vídeo e também nos comentários para quem quiser adquirir aí e praticar muitas questões. Questão cobrada em 2023 para a Guarda Civil Municipal. Conforme a previsão expressa no Estatuto Geral das Guardas Municipais, as Guardas Municipais não poderão ter efetivo superior a... Letra A. 5 décimos por cento da população em municípios com mais de 50 mil habitantes Pessoal, de cara, já vamos eliminar a letra A. E a letra C. Por quê? Porque menciona 5 décimos por cento e 1 décimo por cento. E o nosso artigo que a gente acabou de estudar não menciona aqui 5 décimos e nenhum décimo. Olha o que que diz. Artigo 7º do Estatuto Geral das Guardas Municipais vai mencionar ali 4 décimos, 3 décimos e 2 décimos por cento. Vamos ver aqui. 4 décimos por cento da população em municípios com até 50 mil habitantes. Vamos ver a letra B o que que diz. 4 décimos por cento e 2 décimos por cento da população em municípios com até 50 mil habitantes. Já é aqui o nosso item correto, o nosso gabarito. A letra D dizia 2 décimos por cento da população em municípios com até 50 mil. Errado. 2 décimos é quando o município tem com mais de 500 mil habitantes. Desde que o efetivo não seja inferior ao disposto lá no inciso 2. Então ficamos aqui com o nosso gabarito na letra B de bola. Outra questão. Conforme estipula a lei 13.000 e 22 de 2014, analise as afirmativas a seguir. Primeira informação. A guarda municipal é subordinada ao chefe do poder legislativo municipal? De cara, já está incorreto aqui. Pois acabamos de verificar que a guarda municipal é subordinada ao chefe do poder executivo. É o que diz aqui o nosso parágrafo único do artigo 6º. A guarda municipal é subordinada ao chefe do poder executivo municipal. Segundo enunciado da questão, municípios limítrofes podem, mediante consórcio público, utilizar reciprocamente os serviços da guarda municipal de maneira compartilhada? Vamos ver aqui. O artigo 8º diz o seguinte. Os municípios limítrofes podem, mediante consórcio público, utilizar reciprocamente serviços da guarda municipal de maneira compartilhada. Olha, pessoal, isso aqui está correto. Item 2, verdadeiro. Terceira informação. A guarda municipal é formada por servidores integrantes de carreira única e plano de cargos e salários, conforme disposto em lei municipal. Vamos ver o artigo 9º. A guarda municipal é formada por servidores públicos integrantes de carreira única e plano de cargos e salários, conforme disposto em lei municipal está correto. O item 3 está verdadeiro. Também é o que diz aqui. Assinale. Letra A. É o gabarito aqui da questão. A letra D dizia se nenhuma afirmativa estiver correta, errada. É. Se todas as afirmativas estiverem corretas, também está errada. Ficamos aqui com o nosso gabarito C de casa. Agora, pessoal, vou deixar aqui uma questão de casa para vocês. 2023, guarda municipal. De acordo com a Lei 13.022 de 2014, Estatuto Geral da Guarda Municipal, das guardas, as guardas municipais não poderão ter efetivo superior a... Acabamos de responder uma questão bem parecida. Primeiro, 4 décimos por cento da população em municípios com até 50 mil habitantes. 2, 3 décimos por cento da população em municípios com mais de 500 mil habitantes. 3, 5 décimos por cento da população em municípios com mais de 750 mil habitantes. 4, 2 décimos por cento da população em municípios com mais de 50 mil habitantes. E aí, pessoal, qual será aqui nosso gabarito? Questão bem boa também, bem parecida com a anterior. Deixa nos comentários aí qual é o nosso gabarito e logo, logo a gente retorna. Até mais!